Fala galera, Demos aqui pessoal e hoje bem-vindo a mais um vídeo, segunda-feira começando a semana a jato dessa vez com F80C, Shooting Star, muito tempo quando joga com este avião e o Shooting Star, o atirador de estrelas, isso mesmo, ele está aqui por um motivo interessante porque ele foi buffado comparado a versão do jogo anterior, a versão 1.41, nesta 1.43 ele está melhor e a intenção aqui agora é de checar o quão bom ou quão ruim ele está, beleza? Então, não esquece aí de dar aquele like maroto já, claro, e com certeza o vídeo vai ser bacana pra caramba e volto já pessoal, segura aí hein, que é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, eu fui! Let's go! Head-ons, 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 head-ons Head-ons, 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 head-ons Não rolou Stall, praticamente stall Hum, está com uma vantagem de altura Super M, na verdade Vamos nele Caçada aos meteoros Tem meteoro pra caramba aqui velho 3 meteoro aqui embaixo Eu pensei que eu tinha apertado sabe o que? O landing gear Caraca, a recovery dele é muito lenta O piloto está mais vez Não, o flapzinho tá dando aquela segurada aqui no avião Como é que está isso aqui? Vambora, volta a visão Vamos pegar esse meteoro aqui Porra Eu gasto muita munição de P-80 sempre velho Caraca velho, ele quica Porra, de lado ele quicou esse desgraçado Tira a porra do app Agora sim Porra, vai pro inferno velho Queima até o cu rachar Eu tenho que ter meteoro atrás de mim Bebei 57 amigos pra tudo quanto é lado, eu matei meteoro Meteoro da paixão Tem outra aqui ainda Nossa, tem outro não Tem mais um aqui Também tá fazendo volta ali Aleatória Feio, nossa Não vai dar Motor e óleo tá mais quente do que Bangu Morri Eita, nós Cara, meu time inteiro abandonou a missão, cara Foi esse mesmo ou foi meu time inteiro que foi abatido? Pô, meu time inteiro foi abatido, mano Porque tem muito B57, cara Muito Camberra Camberra, é Camberra B57 Pouco Maneiro esse, hein Bonito esse E pouco F80 Então, pessoal Vou ficar com esse TV por aqui Ou não Não, acho que vou encarar outra partida Segura aí Que eu já volto Vamos lá, pessoal Tamo aqui de volta Caçando IL-28 Que tem muito já por aí Tem esse na minha direita Tem um na minha frente E o outro na minha esquerda E o outro no outro também Tamo caçando IL-22 Vamos caçar esses Bombers Se bem que Airbrake Caraca Ajeita essa puta, viu Tá bom Deixa aqui, ó Tem que tirar a porra do Airbrake, cara Tá pegando fogo Pega fogo, cabaré Hoje é no arredo pé Já era É nóis Shot down Agora esse IL-28 Tá mais rápido que eu, mano Inaceitável Fiquei muito tempo com o Airbrake Achei trem de pousa Apertando H Foi uma beleza Quer brigar, champs? Quer dançar? Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar É lógico que eu não vou de frente Você tinha dúvida disso? Ah, lá nove Ah, lá nove Mas é rápido essa porra aí mesmo Cara, o óleo do Shooting Star é foda, viu É que nove É, poeira O que aérea porra O que susto O lá nove tá te distanciando Eu teria que, cara Porra, não tem como não Eu tô até rápido Mas eu tô mais rápido Porque ele deveria estar Porque agora eu vou alcançar ele De um jeito ou de outro, meu amigo Agora eu pego 790, 8400, 800 por hora Agora eu pego Faz tua curva aí Malandro que eu te pego na tangente Se bem que tem um lá nove Bem atrás de mim Se bem que tem um amigo Também atrás de mim O que? Tudo bem Até porque o amigo defende Ah, até parece Só tem que tomar cuidado Sabe com o que? Sabe com o que? Sabe com o que? 23 milimetrão 23 milimetrão na traseira Do popô do IL-28 Bom, pelo menos a temperatura do óleo Tá baixando, né? Vai aproximando também Porra, mergulhou pra ganhar velocidade Tá me levando pra base dele Feira da puta Vou dar um tirinho Dar um tirinho O cachorro tá chamando atenção Pra alguma coisa aqui Não tem outro Não tem outro Não tem outro Vou sair fora Uh, 10G Calma, Demis Nossa, o B-17 Tá loucaço, véi Olha lá, nove chegando aí Bolado da vida Vai querer vir te fazer redonte Calma, rapaz Calma, meu garoto O cachorro tá preenchido Ele tá pedindo comida Não vou de redão com vocês Não sou besta Vou só me adiantar já na curva Eita porra Ela tá tão rápido Dei mole Vamos dar uma aceleradzinha Agora aqui Vamos fazer o seguinte Vamos Continuar fazendo curva com ele Não que é besteira Ele vai fazer o curva pra entrar aqui Tentar Vai, não Abandonou a missão Abandonou a missão P-80 Matou o T-2 Ali, rapaz O IL-28 Matou um F-80 É Moleca Tá, acho que é fácil Tá fácil não Não malandro Vagabundo é foda Tinha que bombardear Cara As bicicletras Tinha que bombardear A base Porque porra Estaria de boa Pra pegar Motor mais quente O óleo mais quente ainda Mas vamos subir Eu quero pegar Sola 9 Vai fazer curva Fazendo curva Ele consegue Desfrente Aqui Primeiro não acompanha Acompanhou agora Lógico que não Lógico que não Deimos Lógico que não Olha, tem o IL-28 Parado na base Vamos lá Vamos lá Vamos fazer merda Vamos fazer merda Cadê 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 Ah Viadinho Saiu fora do avião Né Chupador de mariola Do cacete Toma aqui Antiaérea Já tira em mim Não Chupador de mariola Do capeta Tem um Lá 9 Agora Tô ignorando Lá 9 Completamente Nas minhas 6 Velho Olha aí Tô aqui Lutando pros caras Meia hora Né Lá 9 Aqui Consegui fugir Beleza Acho que é fácil 800 balas Tranquilo É administrar Óleo E temperatura Do motor Que é foda Toda hora Como é que tá Aqui o mapa Faltam dois Tá bom Faltam esse É aquele ali Um F8F Vai falar Agora sim O negócio vai ficar Bom ali Entre os dois F8F E Bearcats F8F Bearcats Não F8F Bearcats Contra lá 9 Agora eu vou ali Também Tô ser atacado Toda vida Com os caras Ele vai Tudo ou nada Tudo ou nada Redons Não Vai que ele Tá Quer o Bearcats Mesmo Ou não Ah moleque Beijo Me liga Pega fogo Cabaré de novo Só que tá Vivão ainda Agora que pagou fogo Que aí Que o assistance Beleza Tranquilo Isso aí Time Agora vamos pegar Tentar achar O IL-28 Que faltou Engraçado A certa velocidade A gente consegue até Pegar Pô Certo que caiu ali Puta que pariu Você consegue até Alcançar O IL-28 Botando em linha reta Agora Não pega não Deixa o bichinho Embora Vai embora Nunca mais volta Nunca mais vê Eu sei que ele foi pra lá Os caras estão enrolados Lá com o P80 O tempo Estão fazendo Sabe lá Deus o que Eu vou manter Velocidade aqui 700 por hora Vou tentar achar Eu sei que ele foi pra lá Pra lá Naquela direção Eu não faço mais ideia Então galera Eu vou fazer o seguinte Quando eu achar O cara Eu volto Se eu não achar A partida acabar Eu volto com o resultado Beleza Então segura aí Eu volto já Vamos lá galera Finalmente achei esse corno Que tá fugindo Desde muito sempre Vamos atacar esse safado Falta só ele Estamos perdendo a partida Vai câmera Gira porra Porra Brincadeira aqui não Kupad Ah me matou Vá morrer Vá pegando fogo Seu corno Isso morreu Cacete He is down Finalmente Porra Caraca galera Demorou muito Eu tava acabando O combustível Do meu avião já Desde a hora Que teve o corte Até agora Procurando esse cara O maluco vai cair Vai cair não Cair não Porque a gente tá ganhando Caramba A gente foi L28 Com o Cristian 23 Não conseguimos pegar ainda Mas beleza Conseguimos vencer Nossa Partida longa Demorada E muito tensa Mas é isso Gente Não esquece de curtir Favoritar Este vídeo Para Suas crianças Para seus filhos Seus amigos E tudo mais Seja bem-vindo Que a nossa primeira vez Está chegando por aí E clique aí E é nóis Muito obrigado Valeu Falou Eu fui Tchau